Olha aí, a UPA nesse momento chegando aqui, trazendo uma pessoa que desmaiou na rua Mostrando pra você que tá conectado E a UTI Móveis veio pegar um paciente pra levar pro hospital regional Você que tá acompanhando nesse momento A todo momento a gente vê a ambulância chegando do distrito É dando aí os primeiros atendimentos, trazendo aqui pra UPA 24 horas Aguardando esse momento, a gente vê ali o SAMU já tirando uma pessoa ali de dentro Você que tá conectado, acompanhando o repórter, fala sério nesse momento aqui É tarde de segunda-feira, feriado aqui em Jacobina Você que tá conectado, acompanhando nesse momento Mostrando pra você nesse momento Aqui uma ambulância dando os primeiros atendimentos O pessoal que tá chegando nesse momento aí do distrito Atendimento tranquilo, parcial O repórter fala sério Mostrando pra você que tá conectado nesse momento aí, acompanhando E nesse momento aqui ainda em frente a UPA 24 horas A qualquer momento a gente volta com mais informação Pra você que tá conectado aqui no centro Pode dizer da cidade A UPA fica no bairro Jacobina 2 Aqui no trecho da BR-324 É... A CIDADE NO BR-224 É... A CIDADE NO BR-324 A CIDADE NO BR-25